. Olá, bom dia. Falamos ao vivo diretamente aqui do plenarinho da Câmara Municipal de Campinas, a Sala Silvia Pascual, para a transmissão da primeira reunião da Comissão Permanente de Prevenção às Drogas. Ela foi criada no ano passado, então essa é mesmo a primeira reunião. Ela é presidida pelo vereador Nelson Ossri, que chamou para esse evento o tema O aumento do número de moradores de rua na cidade de Campinas. Então, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia a todos também que nos assistem pela TV Câmara. Nós estamos ao vivo. Eu sou o vereador Nelson, presidente da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, comissão essa que realiza nessa data a sua primeira reunião. Vale lembrar que eu criei essa comissão como o meu primeiro projeto de lei nessa casa, logo que assumi, no ano de 2017. Foi o primeiro PL protocolado. E hoje nós vamos discutir, debater um tema de extrema importância para todos. Trata-se do tema a dependência química e as pessoas em situação de rua. Para quem não me conhece, eu estou no meu primeiro mandato e desenvolvo já há um bom tempo, desde 2005, trabalhos voluntários, como também na área de políticas de prevenção às drogas. Coordenei nos últimos anos o programa Recomeço, que oferece tratamento gratuito via um convênio com o Instituto do Padre Arudo. Muita gente entende que o problema da droga é só internar, mas a gente sabe que a internação é o último estágio. Porém, é muito importante o convencimento, você ter essa aproximação dessas pessoas que vivem vulnerabilidade. Essas pessoas hoje são praticamente invisíveis. A sociedade acaba excluindo de forma natural. E nós estamos observando um aumento dessa população. Segundo a Secretaria de Assistência Social, e eu não concordo com os números que a Secretaria passa, nós estamos aí na casa de 600 pessoas em situação de rua. Esse número eu observo desde o governo do doutor Hélio. Eu tenho absoluta certeza que qualquer um que se dirigir a 13 de maio, a Catedral, a Cônigo Cipião, até um reduto ali próximo do Jardim Olina, vai presenciar um número muito grande de pessoas em situação de rua que ultrapassa com toda certeza a casa das 600 pessoas. Mas o mais importante, eu acho que nós darmos oportunidade de debatermos, discutirmos e assim conseguir consolidar políticas públicas que realmente possam favorecer o bem comum a todos e não apenas uma parcela. O perfil das pessoas hoje em situação de rua, no meu entendimento, varia e varia muito. Nós temos hoje a pessoa em situação de rua romântica, que é aquele que não quer nada com nada e vive o dia, tem família, não usa droga, mas vive dentro daquele romantismo, da liberdade de viver em situação de rua. Existem também aqueles que, infelizmente, desenvolveram a dependência química, perderam o vínculo familiar, ou o vínculo ficou fragilizado, ou então até mesmo o rompimento do vínculo familiar e acabaram ficando em situação de rua. Na rua nós encontramos pessoas também discriminadas, preconceitos, que acabam gerando essa situação. Existem também aqueles que estão foragidos, existem também aqueles desaparecidos, como também aqueles que, por algum outro motivo, uma frustração, uma questão de relação familiar, ou então até mesmo amorosa, acabou saindo de casa e optando pelas ruas. Mas é um mundo muito complexo, muito difícil de debatermos, não existe receita, mas acho que existem pessoas, e essas pessoas estão aqui hoje, que realmente estão engajadas, que querem fazer da política uma ferramenta que possa proporcionar qualidade de vida, o resgate da dignidade, dos princípios, da moral. Então, assim, eu fico muito feliz. E hoje nós vamos estar recebendo a palestra da doutora Ariadne Ribeiro, que é professora e mestre em Psiquiatria e Psicologia Médica pela Unifesp. É uma pessoa que eu tenho um grande carinho e preciso aqui agradecer o doutor Marcelo Ribeiro, que foi meu professor também na Unifesp, na Especialização em Independência Química, junto com o doutor Ronaldo Laranjeira, que cedeu, disponibilizou a Ariadne para esse momento tão importante. Eu tenho certeza absoluta que a Ariadne vai transmitir para a gente aqui um grande conteúdo e vai nos trazer muitas ferramentas para que a gente possa atuar junto a essa frente. Quero agradecer também o Robson Teixeira Gondim, presidente do projeto A Esperança. Muito obrigado, Robson, pela presença, uma pessoa que eu conheço há tempo, de luta, um verdadeiro militante nessa causa, que trouxe alguns amigos, irmãos. Então, agradeço também a presença de todos vocês. Pode ter certeza que vocês vão contribuir e muito para a gente poder debater, não só nessa comissão, não só nessa data, como em outras, esse tema que me toca bastante, que é a questão das pessoas em situação de rua e a dependência química. Quero agradecer também a presença da doutora Silvia Cazenave, coordenadora de prevenção ao uso de drogas, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Quero agradecer também a presença da Lucilaine de Oliveira, que é técnica do Distrito de Assistência Social das Norte. Muito obrigado, Lucilaine. Quero agradecer também o senhor João Rios do Carmo, diretor social do Conseg Centro-Leste. Cadê o senhor João? Obrigado, João. Inês de Araújo, secretária da Pastoral do Menor, da Arquidiocese de Campinas. Muito obrigado. Matheus Queiroz de Lima, da ONG Vale dos Ossos. Muito obrigado, Matheus, pela presença. Isaac Rosa, diretor da Transparência Guarani. Cadê o Isaac? Isaac, muito obrigado também pela presença. Tenho absoluta certeza. A gente vê o nome Guarani aqui, todo mundo fala, mas não é futebol. É muito importante lembrar que os times de futebol tentam levantar bandeiras, e o Guarani também é um time que tem o seu lado social. Recentemente, nós tivemos aqui o reconhecimento de duas ações, tanto o projeto de Aruanda como também a Bugrinas em Ação, que realizam esse tipo de trabalho junto a essa população. Quero agradecer também o Hércules Marques, que é assessor parlamentar do vereador Tenente Santini, que compõe essa comissão também. Eu, como presidente, o professor Alberto, o Jorge da Farmácia, o vereador Luiz Rossini, e o vereador Vinícius Gratti. E o vereador também, Tenente Santini, igual mencionei aqui, representado pelo seu assessor, Hércules Marques. Agradeço também o senhor Eric Augusto Franco Godoy, da ONG Sirius, uma pessoa também que eu tive a honra de conhecer e poder presenciar um trabalho magnífico que eles fazem. E eu acho que isso, em uma outra oportunidade, nós vamos discutir de forma bem fervorosa mesmo, a questão da entrega dos alimentos, a questão de que forma as ONGs podem trabalhar para contribuir junto a essa população. Agradeço também o senhor Valdir Santos, assessor do vereador Jorge da Farmácia. Agradeço pela presença. O senhor Adolfo Dene, assessor do vereador Carlão do PT. Carlão, um vereador muito atuante nessa casa, uma pessoa muito ponderada, uma pessoa que também eu tenho um grande respeito e consideração. E quero passar agora a palavra e agradecer também a presença do senhor Luiz do Nascimento, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente. Ele é presidente da Agência Humanitária de Desenvolvimento em Pró da Vida. E, quando eu conheci, ele apareceu no gabinete, queria conversar com o vereador, eu falei, vamos conversar, quero sim entender um pouco do seu trabalho. Então, eu vou passar a palavra já ao senhor Luiz, pois eu acho importante ele se apresentar. E aí, posteriormente, eu já passo a palavra para a Ariadne ministrar a palestra, e, ao final, nós abrimos para debater, ok? Então, eu vou pedir, senhor Luiz, de forma assim, bem breve, para que a gente possa dar prosseguimento a essa primeira reunião da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. Eu quero agradecer também, recebi aqui agora, a Silvia Brito, que é diretora do Departamento de Operações da Ciência Social, representando aqui a secretária Elaine Jocelaine. Eu agradeço, Silvia, de coração, a presença. Eu acho muito importante... Cadê a Silvia? Aqui, procurando. Quero agradecer a Silvia, porque uma das coisas que eu bato na tecla, a presença do secretário, das secretárias, nas comissões dessa casa. Essa casa aqui é independente, é uma casa que não é office boy de prefeito nenhum, é uma casa que tem que ter o seu posicionamento. E, quando nós discutimos aqui as políticas públicas, não é para favorecer prefeito, para favorecer secretário, é para favorecer a cidade, é para favorecer a cidade, a população da cidade de Campinas. Então, quando nós apresentamos um requerimento, ou ligamos um gabinete, convocamos, convidamos a secretária e o secretário, é realmente para discutir situações que acho que todos aqui pensam. É melhorar. Nós precisamos melhorar a cidade. Ninguém está olhando para o próprio umbigo aqui. E, às vezes, passa essa imagem. Então, acho que a gente não tem que ter medo de estar presente, de ser representado. Então, eu agradeço de coração, Silvia, a sua presença, representando aqui a secretária Elane Jocelani, pela qual tenho grande respeito, mas acredito que tem que participar mais. Tem que participar mais. A pasta dela é uma pasta muito importante, é uma pasta muito polêmica também, e o tema está aí. Primeira reunião da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, e o tema é Pessoas em Situação de Rua e a Dependência Química. Então, passo a palavra agora ao Sr. Luiz do Nascimento. Por gentileza, Sr. Luiz. Fique à vontade. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Obrigado pelo convite, vereador Nelson. Bom, me chamo Luiz do Nascimento. Venho do terceiro setor, por questão histórica também, da minha própria vida. Fui educado e, diante dessa dinâmica, eu pude vivenciar inúmeras experiências, como pessoa, como cidadão, conseguir transpor aquilo que foi a mim delimitado e eu consegui, nessa jornada, navegar por outros caminhos. Eu acho que são caminhos que me ajudaram muito aonde eu estou hoje, digamos assim, com posicionamento de vida, tendo um olhar mais humano e saber sobre os meus reflexos e sobre aquilo que eu possa fazer como cidadão. isso me dá suporte também em poder levar o outro com um olhar. Porque é o seguinte, tem situações que ficam nos bastidores, em qualquer ambiente. Tem situações que é de dentro para fora e de fora para dentro. E é disso que eu vou fazer. Eu quero fazer uma provocação, uma reflexão sobre como se anda a situação dos abrigados hoje. São crianças e adolescentes dentro dos abrigos de Campinas. Então, hoje, a gente está no mundo moderno e o que foi bom no passado, hoje, precisa mudar. E isso eu sinto. E a gente percebe que a sociedade mudou e, consequentemente, as situações dos abrigos precisam mudar também. E esse é o meu norte, e é isso que eu venho propor a vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, Sr. Luiz. E pode ter absoluta certeza que, no final, nós vamos debater e aí todos vão ter a palavra. Eu passo a palavra agora à Ariadne Ribeiro, professora e mestre em Psiquiatria e Psicologia Médica pela Unifesp. Bom dia a todos. Eu fico um pouquinho sem jeito, assim, mas logo passa. E, em primeiro lugar, agradecer ao convite do Nelson. Estou muito feliz de poder participar dessa mesa como pesquisadora, mas principalmente como humana que enxerga o problema e que reconhece o quanto a contribuição científica, a evidência científica pode contribuir para que a gente tenha estratégias mais eficazes. Então, para que a gente não fique sempre naquele debate de ideias que, às vezes, acaba dificultando a ponta. A pessoa que fica mais prejudicada enquanto a gente está debatendo as ideias é o próprio usuário, aquela pessoa que está dependendo de um serviço de saúde ou de uma rede, de uma articulação de rede que funcione de verdade e, às vezes, a gente não consegue fazer, seja porque uma pessoa pensa de uma forma e outra de outra e as duas não se conversam. Não existe política pública sobre droga que não se complemente. Tudo se complementa. A gente pensa sempre na estratégia de cuidado como uma linha de cuidado que parte do princípio de criar um vínculo até montar um projeto terapêutico singular. É impossível montar um projeto terapêutico singular quando a gente pensa no ser humano como estorvo, quando a gente pensa no ser humano como alguém que está ali atrapalhando. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ficar com um discurso higienista e baseado em ideias que, às vezes, podem soar bonito para as pessoas que não têm muito um conhecimento a respeito do quanto isso pode ser traumático. E partir para a coisa mais humana do direito da capacidade que a gente tem de ouvir, compreender e planejar junto uma estratégia que seja eficiente para o outro dentro dessa construção como indivíduo. Bom, antes de começar essa pequena apresentação que eu não vou chamar de palestra, é uma apresentação de dados coletados por duas frentes de pesquisa, sejam as duas da Unifesp, uma com a professora Clarice Sandi Madruga e outra com o professor Marcelo Ribeiro, que é o meu orientador, ambas mostram o perfil do usuário que a gente atende no Cratode e também o perfil que a gente é o perfil dos usuários que a gente conheceu na rua. Então, há dois momentos, um momento em que a gente identifica esse perfil da porta para dentro, ou seja, já identificados dentro do serviço de saúde e aqueles que às vezes não acessam o serviço, que são aqueles que estão na Cracolândia e que não conseguem sair daquela situação, seja porque, como o Nelson falou, existem vários dos fatores, Existe uma ideia romantizada da liberdade que pode fazer com que esse indivíduo deseje ficar por lá. Essa liberdade também é ilusória, na verdade, ela está presa a essa realidade virtual imaginada. E essa realidade modificada também pode ser indício de algum transtorno psiquiátrico que pode, quando tratado, fazer com que essa pessoa enxergue outras possibilidades dentro da vida. Então, para começar, eu queria apresentar para vocês o serviço onde eu trabalho. Eu sou atualmente pesquisadora do Núcleo de Pesquisas do Cratode, mas durante muito tempo também passei, fazem quatro anos que eu trabalho com o Marcelo Ribeiro e passei pela equipe técnica e não deixo a equipe técnica até hoje. Eu continuo fazendo pelo menos dois dias da minha semana para atender paciente, porque eu gosto, porque eu acho que como pesquisadora eu não posso perder a mão, eu não posso perder a prática. E eu também acho que é uma coisa de vida, projeto de vida para mim. é sempre olhar para o outro e nunca me esquecer do quanto o sofrimento do outro pode me trazer para a minha realidade humana, pode me trazer para a minha condição de humana, de capaz de olhar para o sofrimento do outro e tentar ser agente modificador. Claro que a gente tem no Cratódio o maior serviço da América Latina em termos de estrutura. A gente oferece check-up clínico como projeto terapêutico, dentista, desintoxicação, farmácia, aconselhamento, teste de gravidez, teste rápido para HIV, sífilis, hepatite B e C, serviço social, assistência jurídica, diz que recomeço também para as pessoas que têm dúvidas a respeito podem ligar e academia para reabilitação física. Então, é um serviço mais completo e isso tudo é disponibilizado dentro do serviço ambulatorial. A enfermaria também é uma possibilidade dentro do serviço ambulatorial que são pensadas dentro da lógica do CAPS 3. O CAPS 3 é um CAPS que tem atendimento também 24 horas e tem a possibilidade de acolhimento de emergência nos leitos de retaguarda. Então, eu acho que essa também é uma estratégia que pode ser utilizada. A gente pensa numa cidade como Campinas que tem o número de habitantes adequado para fazer essa adequação à rede CAPS e eu acho que essa também é uma coisa que dá para ser pensado em conjunto. mas tem que se pensar quais são as estratégias para oferecer um serviço de atendimento emergencial para o usuário de substância. Emergência psiquiátrica tem que ser pensada com cuidado. Bom, a Cracolândia também costuma fazer intervenção dentro da Cracolândia e eu tenho um vínculo muito bom com alguns pacientes e tem alguns pacientes que eu por conta desse vínculo eu acabo quando eles acabam voltando para lá eu vou para lá e eles voltam comigo, sabe? Aquela coisa assim se eu for eles se sentem abraçados acolhidos ou simplesmente sentem que alguém se importa, né? E aí eles se sentem encorajados a voltar. Vista do alto do prédio do Recomeço Vécia Bom dentro do perfil de uso de substância o nosso maior problema é sim o uso de Crac a gente ali está olhando para a droga de escolha mas a gente sabe que algumas pessoas elas fazem uso de Crac e álcool ou cocaína e álcool e essa soma das duas substâncias acaba também gerando danos maiores à saúde então assim não só no sentido biológico físico e para as consequências desse estado físico mas também para a questão psiquiátrica o uso contínuo dessas substâncias associadas ela vai causar também muitos problemas a gente vai olhar depois quais são os casos que a gente tem e o que pode ter acontecido durante esse período de uso até que eles chegassem àquele ponto bom em geral os pacientes que a gente atende dentro do cratode em média são 87% homens 13% mulheres a maioria está desempregado cerca de 81% que tem um trabalho ou geração de renda própria são 19% apenas a maior parte deles está em situação de rua que são os 44,5% e acolhidos em instituições aqueles que conseguiram um centro de acolhida ou um espaço de acolhimento temporário são 22% educação em geral eles têm o ensino fundamental e alguns tem o secundário que é o ensino médio ainda por completar a maior parte deles chega assim para a gente são pouquíssimos os que chegam com o ensino superior e aqui a gente tem um perfil de quando eles entram no cratode depois vocês vão ver na situação de rua o perfil dos iletrados chega a 40% o quanto o quanto a educação também motiva ou não a pessoa a buscar ajuda o quanto o mínimo de educação o mínimo de conhecimento faz com que a pessoa às vezes o simples fato da pessoa saber ler serviço de saúde faz a diferença na hora né às vezes o simples fato da pessoa deixar de ter vergonha de assinar o próprio nome quando vai a um serviço de saúde tem que assinar a ficha né então são determinadas coisas que a gente não leva em consideração porque a gente não vive na pele e quando a gente não vive na pele é muito fácil ser martelo quando a gente pensa que todo mundo é prego né quando o problema do outro é visto só pelo prisma do que eu tenho em mãos para resolver né eu sou martelo então eu acho que todo mundo tem um problema e todo mundo é prego então eu quero bater em todo mundo é mais ou menos isso que acontece geralmente quando a gente tem opiniões muito fechadas por isso que eu acho que é assim estou fazendo uma apresentação para que a gente possa fomentar essa discussão e iniciar uma conversa já que essa comissão é uma comissão permanente e que eu acredito que vai ser muito funcional para a cidade de Campinas fazer com que essas conversas elas progridam e cresçam no sentido de fomentar melhores políticas né e melhores práticas de saúde em cada um dos serviços em cada um dos espaços então a gente tem mais algumas imagens mas a ideia né existe uma ideia por trás da dependência química né que é importante também ser levada em consideração tempo por procura de tratamento né algumas pessoas levam mais de cinco anos para buscar o primeiro tratamento então cerca quase um quarto né 22,5% um quarto dessas pessoas leva de um a quatro anos e só o restante ali é que levou menos tempo então assim geralmente a dependência química principalmente alcoólica né ela leva muito tempo para que a pessoa primeiro perceba que está fora do controle perceba que está causando problemas para o social dela né para o desenvolvimento social dela perceba que o repertório dela de atividades sociais ou de atividades enfim quaisquer que sejam foi se estreitando né foi diminuindo e a partir disso ela começa então a buscar uma ajuda as pessoas elas não não saem de uma elas não deixam de viver a cultura da da sociedade e simplesmente se isentam de cultura alguma não elas trocam o ser humano ele é meio que vive em tribos até hoje né então ele precisa de outra tribo para viver e a rua ela é muito atraente porque existe uma tribo de rua existe uma tribo com afeto na rua existe uma sociedade uma cultura de rua que tem afeto que tem carinho que tem praticamente um remode de uma família que às vezes ele não tem e essa família que às vezes não tem é a família que pode ser aquela família bondosa que deu de tudo e aí ele foi pode ser mas também pode ser aquela família que era caótica né que tinha muitos casos de violência então essa pessoa ela pode ter tido diversas realidades e por conta dessas realidades que ela viveu e que a gente só vai conhecer se a gente tiver uma escuta qualificada e se a gente tiver a fim de realmente iniciar um projeto terapêutico independente do que esse paciente esteja disposto a oferecer né se ele está disposto a me oferecer a abstinência total dele perfeito conseguiremos o ideal se ele não está disposto nesse momento vamos trabalhar no sentido de entender porque vamos tentar enxergar o que de verdade ele precisa nesse momento talvez oferecendo o que ele precisa subsidiando aquilo que realmente lhe falta ele comece a enxergar aquilo que hoje a gente já tem capacidade de enxergar né que é eu eu vou até tomar liberdade de contar uma coisa para vocês que assim eu sou uma pesquisadora eu tenho mestrado tenho especializações já fui para fora mas há 12 anos atrás eu usei crack eu sou tão dependente química quanto qualquer outro dependente químico para mim funcionou um modelo que é muito muito reclamado muito criticado por algumas pessoas que é um modelo de comunidade terapêutica para mim funcionou iniciei a abstinência total estou há 12 anos esses 12 anos me serviram para funcionar em sociedade acrescentar os meus estudos e assim eu também não tenho uma vida assim que foi muito fácil não a minha vida também teve os seus percalços eu sou uma mulher trans uma mulher transexual e assim como qualquer outra mulher transexual nasci fui rejeitada pela família fui expulsa de casa aos 13 anos vivi na rua e aí a minha trajetória só mudou porque eu tive alguns profissionais de saúde que ofereceram para mim estratégias que cabiam naquele momento e foram me adequando aquilo então assim eu estou contando isso aqui porque se vocês quiserem vocês olham lá na veja é só colocar meu nome vocês vão ver matéria minha então assim para mim eu não tenho não sinto vergonha eu sinto orgulho da minha história e mais orgulho ainda porque hoje eu me torno uma pesquisadora e continuo olhando para aquilo que eu não vou esquecer do meu passado eu vou olhar para o meu passado e vou tentar ajudar as pessoas que ainda continuam lá quem quiser vem comigo é isso que eu penso então voltando para para a apresentação a maioria das pessoas que foi buscar ajuda no cratóide estava indo pela primeira vez que eram 54% deles mas existia também uma parcela daqueles que procuram diversas vezes o tratamento e buscar diversas vezes esse tratamento quatro ou mais vezes esse tratamento pode representar também que aquele aquele modelo que está sendo oferecido não está sendo funcional se a gente pensar numa pessoa que já foi internada 40 e poucas vezes num mesmo modelo de tratamento pode ser comunidade terapêutica pode ser enfim qualquer que seja né isso é legal? não existe nessa pessoa uma crença de dar um tempo existe nessa pessoa a necessidade de um cuidado mais restrito né dela estar protegida da sociedade para ela conseguir a abstinência e a pessoa ela só vai realmente oferecer essa abstinência para si própria se ela tiver um enfrentamento das situações de crise então vamos tentar outro outra estratégia que seja numa comunidade terapêutica que tenha um modelo de república ou que seja um outro modelo uma outra estratégia que tenha um modelo de moradia monitorada né então pensar em estratégias para o cuidado contínuo né eu acho que é é esse o o calcanhar de Aquiles esse é o ponto chave quando a gente pensa num cuidado contínuo a gente olha para aquilo que está faltando a gente sabe o que tem né serviços de saúde ou serviços de organizações que que façam aí essa esse primeiro momento de acolhimento e tudo mais existem né e o e o pós como é que a gente pode fazer só interrompendo rapidinho eu quero agradecer a presença da Maria Lúcia do Instituto Padre Aroudo agradecer a presença do Dr. Anderson Janetti muito obrigado pela presença presidente do do Consegue Cambuí que muitos entendem que o Cambuí é o paraíso né a Califórnia brasileira e e também existem lá os seus problemas referente a esse tema que nós estamos aqui debatendo e quero agradecer também a presença do vereador professor Alberto que também compõe essa comissão então convido a compor a mesa vereador por gentileza ok tá bom tudo bem então vamos lá Ariadne desculpa imagina então só continuando eu acho que esse é um dos um dos slides da apresentação mais importantes né quando a gente fala do perfil dos usuários da Cracolândia a gente fala de algumas algumas situações que precisam de intervenção psiquiátrica né comportamento de automutilação né geralmente associado com transtorno de personalidade ou com outros transtornos transtorno desmórfico não no caso do pessoal da Cracolândia que tá muito mais associado a um momento de psicose né que pode ter sido ocasionado até pelo uso contínuo de substância 46,7% das mulheres tem comportamento de automutilação desrespeita a própria orientação sexual pra obter drogas 57,1% dos homens isso eu também sou apoio da Unaids né a Unaids do Brasil eu faço parte do apoio da Unaids e a gente entende que essas pessoas que desrespeitam a orientação sexual pra obter drogas elas estão dentro daquelas populações chaves que a gente busca quando vai querer controlar a epidemia de AIDS né que são os HSH não necessariamente homossexuais porque um dia a epidemia de AIDS já foi tida preconceituosamente como a epidemia gay hoje a gente entende que nem todo homem que se permite fazer sexo com outro homem em algum momento da vida pode ser chamado de homossexual então é esse caso o que desrespeita a orientação sexual pra obter droga também tá dentro da população chave oferece drogas por sexo ou troca drogas por sexo ou troca dinheiro por sexo tá também entre 60 e 76% então é um número muito alto passa da metade né avança a metade chega quase a totalidade dos usuários da Cracolândia que sofreram abuso sexual ou físico na infância 44,1% das mulheres que estão na Cracolândia relatam ter sofrido abuso sexual na infância existem estudos que comprovam que abuso sexual ou violência na infância leva a uma neuroadaptação né uma alostase que é uma neuroadaptação do cérebro pra que essa pessoa pra que esse indivíduo passe a sobreviver e essa neuroadaptação ela é muito ela ela acaba predizendo muito mais os comportamentos obsessivos compulsivos né existe um um grande número de pessoas que sofreu abuso e desenvolveu transtorno do estresse pós-traumático né ou desenvolveu outros transtornos psiquiátricos o transtorno de personalidade também está muito associado à vivência de abuso sexual ou físico na infância então assim é difícil elencar ou fazer uma relação causal entre uma coisa e outra mas quando a gente olha pros números e enxerga nas pesquisas científicas que há um dado que comprova essa relação a gente entende que as pessoas que estão lá não estão porque a vida é boa né tem muita gente que chega pra mim e fala assim ah a Cracolândia deve ser tipo a desleilândia né deve ser pra uma pessoa que deve ter vivido um meio muito mais caótico do que aquele que a gente enxerga porque existe um caos que a gente enxerga na Cracolândia mas existe um caos que a gente não enxerga na vida e no cotidiano de cada um de nós quando lida com seus conflitos pessoais não é então acho que esse é o ponto chave é que sofreu violência física na região 70% pendência da justiça em torno de 20% a 26% né e os egressos do sistema penitenciário né são 76% dos homens e 66% das mulheres vamos pensar no nosso sistema carcerário no nosso sistema prisional a gente realmente reabilita as pessoas pra vida a gente fica pensando né o pessoal vai pra lá e acaba aprendendo a fazer coisa pior talvez e talvez a pessoa tenha lidado com coisas tão piores e tenha ouvido coisas tão piores que tenha desacreditado da vida da própria e tenha chegado a Cracolândia como última salvação eu acho que tudo isso é ponto pra reflexão né tentativa de suicídio pelo menos quase 40% né de 38 a 36% daqueles indivíduos tentaram suicídio e o uso de droga injetável é um assunto que a gente também teve que lidar recentemente que já tinha parado e aí as mulheres começaram a ter um uso maior de droga injetável por conta da chegada da heroína na Cracolândia né e aí a gente fez uma pesquisa e identificou aí alguns imigrantes né oriundos aí de algumas regiões Tanzânia e outras regiões da África que serviam como mulas da rota de tráfico Paquistão Brasil pra que o Brasil que tem uma uma possibilidade melhor de levar a droga de volta pra Europa pudesse fazer esse entorno com não dá pra dizer exatamente o que trouxe essa estabilização mas as intervenções da Cracolândia e depois talvez até talvez uma intervenção ali por fora do PCC porque não dizer né o PCC pode ter influenciado nisso a heroína parou de ser vendida naquela região e aí aqueles usuários que a gente sabia que eram usuários que procuravam o Kratode pra fazer o tratamento de metadona que a gente faz né que é um tipo de redução de danos talvez o único tratamento possível pra opióide né já que a abstinência de opióide é muito grave então a gente também percebeu uma um esvaziamento porque houve aí uma uma intervenção também por baixo dos panos feita por facção criminosa que não quer dividir o nicho do tráfico né então tudo isso eu acho que são questões a serem pensadas quando a gente fala do problema do uso de substância e é interessante que assim a gente conseguiu enxergar que 63% dos usuários que rondam a Cracolândia são homens 34,5% são mulheres e tem um número até que importante de transgêneros que chega a 2 em alguns casos aumenta o número de transgêneros chega a 4% a cor da pele também é importante dizer né porque as vezes a gente fala e ouve as pessoas dizendo ah porque essa política de cotas é mimimi porque se a pessoa quiser ela se esforça não gente a gente historicamente tem uma ideia de que se a gente não fez nada pós escravidão para poder oferecer recurso para essa população que estava saindo da escravidão e não tinha para onde trabalhar né a gente foi negando o direito a gente foi negando o direito historicamente então hoje é meio que dívida social a gente fazer alguma coisa para fazer voltar e isso está em todos os quadros né se a gente olhar quadro de morador de pessoas em situação de rua é prevalente negro e pardo é quadro de de pessoas é usuárias de droga prevalente negro e pardo é situação de presídio também então assim a gente tem historicamente uma exclusão se a gente for para as universidades a gente vai ver que tem o quadro contrário né quantas pessoas estão se formando no doutorado que eu estou que são negras quantas pessoas estão no doutorado de psiquiatria que são negras então é essa reflexão que eu faço conheço muita gente inteligente boa e que poderia estar lá então não é a falta de inteligência ou capacidade mas sim de oportunidades religião né a gente também questionou a questão da religião de cada um deles e a procedência que vieram da grande São Paulo interior de outro estado ou outro país esses de outro país está aquela aquela faixa que eu falei sobre os imigrantes tanzanianos e de outros países aí que vinham por conta dessa questão da rota do tráfico da heroína bom para não pecar aqui desculpa interromper mais uma vez quero agradecer a presença da Roseli Vitório assessora do gabinete do prefeito espaço cidadão muito obrigado pela presença Mônica Romão coordenadora da Caritas de Campinas cadê a Mônica obrigado Mônica e também o Roberto Willis coordenador de projeto da ONG Santa Clara da Caritas de Campinas cadê muito obrigado muito obrigado pela presença desculpa mais uma vez imagina então tem aquela aquela aquele contraponto que eu fiz do início né eu já tinha falado desse dado que eu estou mostrando agora que é o grau de instrução das pessoas que estão na Cracolândia então os homens é em torno de 44% aqui a gente tem noção real do quanto o mínimo de educação permite que a pessoa busque os espaços busque os agentes de saúde ou os agentes de social para a intervenção necessária né a pessoa que nunca estudou às vezes é aquela que responde que nunca buscou tratamento também a falta de educação ela também limita a pessoa no sentido de horizontes para a vida né então eu acho que é nesse sentido que a gente também tem que buscar alguma intervenção dentro dessa linha de cuidado que abarque aí o a continuação do tratamento né indicadores de vulnerabilidade social é porque veio para a região essa era a fala do do Nelson né liberdade ou preferência tem bastante gente a maior parte diz isso e será que diz isso porque realmente é isso ou é moda porque hoje em dia está na moda né é falar de liberdade ser reacionário né a gente é tão reacionário que tem tem gente que está querendo até voltar anos e anos atrás né mas enfim tem né tem de tudo tem gente achando que ser reacionário pode ser voltar para trás é enfim a gente tem acesso a assistência social e médica luta ou perdas divórcio ou separação e violência física ou sexual abandono por parte da família e não possuir outros vínculos indicadores do suporte social imagina as pessoas que estão na Cracolândia e que tem filhos menores de idade os que estão com os avós ainda tem algum suporte mas e os que estão ali que são 19% desses crescem em que ambiente que tipo de realidade a gente a gente enxerga a partir desse né desse prisma do desenvolvimento né eu tô tô olhando pro desenvolvimento de crianças que estão vivendo essa realidade bom esse aqui é um estudo que eu realizei né esse estudo foi apresentado no Naida na Califórnia e a gente tinha como ideia enxergar o quanto o crack vulnerabilizava para as ISTs né então foi excluído da amostra qualquer pessoa que tinha feito uso injetável de droga na vida e aí a gente teve um uma prevalência de 4,7% de HIV positivos né eu vou só olhar pro amarelinho que é o total mas para a sífilis a gente fala um pouquinho do vermelhinho 17,8% né e na sífilis 41,7% das mulheres que a gente atendeu lá na Cracolândia tinham sífilis a gente achou que a sífilis tinha acabado uns anos atrás né pois é e a sífilis voltou com força total e algumas análises estatísticas que foram feitas nesse sentido demonstraram que havia uma relação significativa direta entre a educação e a contaminação ou seja a educação de novo quanto mais baixa a educação mais chance a pessoa tem de ter menos estratégias de prevenção em IST e não é não é não é não é longínqua essa ideia não antes de trabalhar em São Paulo antes de começar a vida acadêmica eu trabalhei no centro de infectologia em Itanhaém e a gente atendia a população indígena e teve uma época que a gente foi fazer uma campanha de prevenção e aí a gente não tinha muito recurso né então a gente levou o preservativo e falou assim olha vou ensinar como é que põe e aí pôs assim no cabo de vassoura né e depois a moça falou assim ah não adiantou nada aquela simpatia que você me ensinou né bom e como eu falei também existe afeto na Cracolândia né sexo desprotegido entre os usuários que foram que a gente descobriu né que foram diagnosticados com sífilis a pergunta se fez sexo desprotegido estava presente em 83,3% deles e pasmem entre os HIV positivos que sabiam do diagnóstico 60% deles também faziam sexo desprotegido e eu estou falando de uma população que não está fazendo uso de antirretroviral estou falando de uma população que não reduziu carga viral a nível indetectável e por isso parou de transmitir porque essa população existe hoje o HIV está nessas condições né se a pessoa ela faz o tratamento direitinho ela pode parar de transmitir o HIV essas pessoas que eu estou falando são aquelas que simplesmente abandonaram o tratamento e não tiveram mais nenhum tipo de cuidado e continuam ali fazendo sexo sem preservativo em troca de dinheiro em troca de droga enfim e o que também era importante e norteou as nossas estratégias ali de revelação diagnóstica hoje o Cratódio ele tem uma parceria muito bem feita com o centro de referência e treinamento em DST AIDS lá da Santa Cruz né que também é um onde fica a coordenação estadual de IST HIV e hepatites virais né e a gente tem então o primeiro centro de tratamento para dependência química que oferece cuidado de infectologia porque a gente entende que num primeiro momento o monitoramento é necessário então a gente só consegue fazer com que esse paciente esse dependente químico ele passe a valorizar esses novos hábitos como tomar medicação e fazer uso adequado de seja da medicação seja disso ou de outros comportamentos como almoçar no horário certo jantar no horário certo ter uns hábitos de vida que sejam saudáveis se nesse momento não tiver monitorando também a adesão dessas medicações ele tem grandes chances de não aderir mesmo em abstinência mesmo estando com a dependência química em tratamento adequadamente então essas ações elas tem que ser conjuntas e bom é isso esse estudo foi também apresentado na Califórnia e é isso gente eu queria muito agradecer parte dessa apresentação foi coletada pela Clarice Sandi Madruga que é uma pesquisadora que hoje tem feito bastante coisa para o COED também e ela fez esse levantamento na Cracolândia com algumas pessoas ela foi minha orientadora inicial hoje é o Marcelo Ribeiro mas eu tenho uma gratidão imensa por ela e é isso obrigada gente seguindo então eu quero agradecer doutora Ariadne com certeza é uma excelente explanação sobre um tema polêmico a gente falou muito de Cracolândia e vale lembrar que a Cracolândia é uma cidade virou um ponto turístico de São Paulo são mais de duas mil pessoas por dia não sei se eu estou errado mas o último itinerante mais de duas mil pessoas por dia e Cracolândia realmente não é uma Disneylândia ela chama Cracolândia porque tem o uso do crack 24 horas tem também o consumo de outras substâncias como também como também o tráfico e na Cracolândia também existem as pessoas de bem que residem que moram na redondeza e acabam sendo prejudicadas por todos os atos devido a consequência do uso e abuso de drogas e um desses atos é a violência a violência física a violência verbal a violência sexual doméstica que também acaba refletindo dentro das casas dentro dos lares e dos abrigos que ali existem enfim eu vou abrir para a pergunta agora vereador professor Alberto quer falar alguma coisa no final ok como que nós vamos fazer aqui tem que se dirigir a algum lugar não então está aberto a perguntas quem tiver interesse vai lá aí só levantar a mão vai passando o nome para o cerimonial e ela vai levar o microfone bom dia meu nome é João faço parte do Conseg Centro Leste e apesar da minha pouca idade estar dentro do Conseg é uma experiência muito boa eu faço parte também do TLC sou membro ativo lá do Instituto Padre Aroudo e para mim é uma é uma surpresa estar aqui nessa palestra mas assim a pergunta é como você Nelson o caso a casa os vereadores tem esse contato diretamente com o Conseg com as polícias porque assim ao meu ver o trabalho social é uma coisa digna né então assim você dar o mínimo de dignidade para quem está na rua e talvez não tenha é algo muito importante ao meu ver né talvez não seja o pensamento de todos falando assim ah não vamos parar de distribuir comida porque eles vão para outra cidade eu não penso desse jeito né mas como que vocês trabalham isso diretamente com a polícia porque a polícia não tem essa mesma visão né então assim a minha pergunta é dentro do trabalho na Câmara com o prefeito eu não entendo muito bem isso mas como que vocês diretamente com a polícia porque a gente uma vez eu questionei o capitão da companhia é a questão da abordagem né porque eu não entendo muitas vezes alguns municípios que eu morei é a polícia municipal não tinha o poder é tão ativo quanto tem aqui em Campinas né e uma vez eu vi uma abordagem muito agressiva muito forte e assustei e até fui em direção aos policiais falei cara vocês não estão tendo uma abordagem correta né ah mas a gente não sabe o que ele tem cara mas o minimamente você não pode julgar a pessoa foi uma conversa que não rendeu nada né e eu questionei isso porque nas reuniões conseguem não sei se todos tiveram a oportunidade de participar mas tem a polícia né a guarda municipal a polícia militar e a polícia civil e existe todo esse esse diálogo então assim o meu questionamento é mais isso como que dentro de uma mesma do mesmo pensamento existem realmente uma divergência muito grande de opiniões né então eu não sei lá em São Paulo realmente como que é essa abordagem mas em Campinas existe uma discrepância muito grande de opiniões então você luta a favor dessa desse ideal né dessa melhor política pública mas existe sim uma divergência com a própria pessoa que está agindo ali porque a polícia na verdade deveria ajudar ou dar esse suporte também mas eu não sei até que ponto isso é tão acordado isso é tão não sei a palavra certa para usar mas deveria ter um consenso né entre essas as instituições era isso o meu questionamento perfeito eu vou falar minha linha de trabalho aqui eu sou totalmente favorável às ONGs às entidades às pessoas que de livre e espontânea vontade querem dar um amparo a essas pessoas em vulnerabilidade em situação de rua a única coisa que eu questiono e eu quero trazer também para essa comissão na qual eu sou presidente e também autor do projeto é para a gente colocar um um meio de de entrega de alimentos um meio de entrega de de roupas de seja o que for porque o que que ocorre hoje existem inúmeras ONGs inúmeras pessoas entidades que querem disponibilizar alimento e muitas das vezes entrega o alimento de forma errada e aquele alimento se torna uma moeda para poder trocar por drogas então uma dica por exemplo eu já vi igrejas grupos né ligados a igrejas entregando sopa fechada entregando uma marmita fechada e a pessoa em situação de rua recebeu aquela marmita e trocou por droga isso eu já presenciei já presenciei também roupa a pessoa chega lá com um saco de roupa e olha eu trouxe para vocês e dá a roupa aquela roupa vira uma moeda em vez de ajudar você está piorando uma situação então eu acho que nós precisamos fazer aí uma uma reunião específica para esse assunto como doar como entregar uma mercadoria como entregar um produto até o produto de higiene eu já vi pessoas tomando do shampoo porque tinha álcool então assim já presenciei isso eu não estou falando nada que eu ouvi estou falando que eu já presenciei então eu acho assim que nós precisamos ter uma reunião para direcionar porque senão em vez de ajudar a gente acaba atrapalhando né e a Câmara Municipal é aquilo que eu falei no início ela é totalmente independente ninguém aqui não pelo menos não deveria ser né nenhum vereador office boy do prefeito deveria ter sua liberdade para realmente atuar em prol do bem comum da população e assim tentar amenizar um pouco essa situação que ela vem de forma avassaladora aumentando e trazendo consequências aí terríveis para a cidade se quiser falar um pouquinho de São Paulo eu não sei como que é lá o trabalho não deve ser diferente né é na verdade assim quando a gente pensa em articulação de rede ou até mesmo de estratégias realizadas em conjunto né intersecretariais não não se faz no âmbito do 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 tete a tete né se faz com com política se faz com política e às vezes o grande problema da política é justamente onde está o foco né o foco está em eu ter a ideia e levar a ideia e se a ideia não for minha eu não apoio mesmo que seja aquilo que eu realmente acredito então enquanto não tiver esse para com isso a gente tem a mesma ideia vamos juntos levar isso à frente eu acho que a coisa vai entendeu é muito difícil fazer articulação de rede depende de esforço político depende de esforço das entidades e entidades governamentais quando eu falo assim entidades de saúde ou assistenciais falarem a mesma língua também é muito difícil as políticas de saúde de desenvolvimento social elas não se conversam quando eu preciso de um ambiente que promova a continuidade do tratamento do dependente químico e a única coisa os únicos órgãos que eu tenho na assistência social são aqueles que não podem impedir o uso de substância eu estou fazendo o que com o dependente químico estou promovendo para ele uma recaída então assim enquanto não houverem articulações que realmente modifiquem a estrutura dessas estruturas no seu todo para que elas simplesmente se complementem as políticas elas devem se complementar e não cada uma fala a sua língua então eu acho que esse é o esforço esse é o esforço enquanto isso não vamos fazer assistencialismo porque tudo vira moeda de troca Skinner que é uma das vertentes da psicologia que eu acredito que é a psicologia comportamental diz que serve de reforçador do comportamento negativo quando você oferece comida porque ele pode trocar por droga quando você oferece roupa que ele pode trocar por droga você está fazendo um condicionante do comportamento negativo dele você está reforçando e aí todo todo comportamento que recebe reforço positivo ele se perpetuará agora se a gente conseguir fazer reforço positivo de comportamento positivo por exemplo nossa você ficou abstinente que da hora é assim que eu falo com os meus pacientes meus pacientes eles chegam eu abraço eu por quê? porque é o reforço positivo que eu tenho é a condição que eu tenho né irmandades mundiais fazem uma coisa que dá certo há tantos anos né eles dão uma fichinha que vai trocando de cor conforme o tempo que você está limpo é um prêmio é um reforço positivo para um comportamento positivo e funciona é simples não tem preço é isso bom dia eu sou Maurílio do culto de Orumilá e Farc a religião tradicional e urbá parabéns pela sua exposição e eu vou abordar um aspecto interessante que você disse a necessidade das políticas públicas dialogarem porque vamos pegar a situação das pessoas que sofrem racismo essa experiência ela serve para você entender as situações de pessoas com consumo de drogas até porque os números ali o dizem o que quero dizer com isso nós há vários anos nós queremos que a prefeitura de Campinas instale mediante lei o centro de referência em direitos humanos prevenção e combate ao racismo ele existe mas não existe enquanto lei e tendo a lei você pode cobrar mais existe todo um trabalho feito pelo Fábio Custódio e a secretária Jusceline para poder impedir que esse serviço funcione mediante lei se o serviço se o serviço funcionasse mediante lei você pode dialogar com outros serviços trocar experiência e se enriquecer porque a problemática do racismo está associada com um conjunto de outras coisas e nós sabemos que o racismo pode ser o gatilho para consumo de drogas suicídio e outras coisas então para evangelizar o vereador e colocar o seguinte não existe por parte da secretaria de cidadania o interesse de que os serviços funcionem com profissionais qualificados com dinheiro com possibilidade de controle nós já estamos inclusive no ministério público denunciando essas pessoas para poder impedir isso é uma forma de genocídio e nós não vamos aceitar muito obrigado agradeço as palavras eu anotei aqui a questão do centro de referência de direitos humanos e racismo vou levar essa demanda para a secretária com toda absoluta certeza e vamos debater também esse assunto até proponho que a gente possa trabalhar todos os serviços que a secretaria de assistência social oferece no cardápio para a população e aí saber realmente quais estão funcionando e como estão funcionando mais alguma pergunta bom dia a todos meu nome é Anderson sou campineira nascida e criada em Campinas e sempre tive uma vida vamos supor assim social normal trabalho casa trabalhei quatro anos e meio para uma empresa na área da limpeza e hoje em dia eu estou em situação de rua pelo fato do que do desemprego então esse tempo que eu estou em situação de rua passei por albergue passei por casa de passagem aí vem a minha questão assim uma casa de passagem porque o que eu percebi em Campinas que não tem casa de passagem para a nossa classe que é os travestis as trans então quer dizer a casa que eu passei era uma casa que tinha essa oportunidade só que essa oportunidade que eu tive do alimentação do banho eu tive tudo isso lá não rolou emprego então quer dizer a mesma casa que me acolheu me pôs para a rua de novo entendeu aí eu paro e penso assim que serviço que é esse que não me ajudou em mais nada me pôs para a rua e hoje eu estou em situação de rua que é a ONG do Robson que está me ajudando hoje em dia de eu ir procurar serviço não conseguir por causa do preconceito você entendeu de você levar a mão na cara de você você passa por muitas situações na rua e eu como campineira eu fico alarmada porque como eu na minha cidade você vai procurar algum serviço você não tem você entendeu então a minha situação no momento de rua é por causa de um desemprego então eu estou aqui hoje levantando essa bandeira para poder estar abrindo mais as portas para a gente que somos transexuais porque eu fui em algumas entrevistas da pessoa olhar para a sua cara e você nem terminar de fazer a entrevista você entendeu igual a última entrevista que eu fui para trabalhar nem fui cheguei aí eu estava fazendo um serviço no Cândido e lá surgiu uma vaga para trabalhar no CAPS e todo mundo fez a entrevista eu não fiz a entrevista nem me chamaram para a entrevista então eu penso assim que deveria ter mais olhares para a gente porque a gente é muito discriminada aqui em Campinas obrigado tá legal bom eu queria começar assim qual que é seu nome social Drica então é de Drica que você vai ser chamada sempre e esquece você não precisa mais desse outro nome tá bom é Drica e outra coisa eu entendo também lá em São Paulo a gente tem algumas estratégias eu acho que assim tudo começou talvez também por esforço a gente fez algumas parcerias tem o centro de referência da diversidade a gente tem o CRT que eu já falei que trata de IST HIV e hepatites virais lá também tem o ambulatório de travestis e transexuais então assim houveram alguns espaços que já tinham cuidados que foram oferecendo para a gente outras estratégias então a gente criou um grupo chamado grupo da diversidade ele acolhia não só pessoas trans mas também homossexuais ou bissexuais e assim é um grupo feito mesmo para não haver discriminação e a gente conseguia promover a partir dali o primeiro um apoio psicológico porque os desafios psicológicos de viver numa sociedade que fica te impondo que o que você é é errado como se você tivesse tido alguma opção de ser quem você é simplesmente as pessoas acreditam que o que elas não sentem o outro também não vai sentir é a velha história do prego e do martelo enquanto eu achar que os outros são prego porque eu só tenho o martelo eu vou continuar querendo martelar todo mundo então é isso é assim pensar eu acho que a gente está no lugar certo você propôs você trouxe a sua demanda e assim tem vários espaços aqui que muito provavelmente vão pensar no que fazer vão pensar em como fazer algum atendimento especializado atendimento adequado e promover realmente hoje em dia está em alta parece até modinha mas hoje em dia consegue visibilidade até quem contrata uma mulher trans então assim está perdendo quem não te contratar bem está perdendo quer ver já está caçando é sério as revistas estão caçando está virando está virando marketing até a ganhadora do Oscar vocês viram o o melhor filme internacional era de uma mulher trans o filme é bom nem é tão bom assim tinham outros melhores mas ser trans está na moda então assim é aproveitar o momento tá bom perfeito essa demanda a Drica também já já está anotada aqui a questão da casa de passagem isso daí é realmente uma necessidade esse preconceito essa discriminação não pode ocorrer né eu gostaria de convidar a mesa a Silvia Brito eu acho importante até peço desculpas de não ter convidado antes mas representando a secretária de assistência social a Elaine Jocilaine obrigado eu sento ali eu carrego o microfone que eu tinha feito fala com ele fala com ele obrigado Nelson eu queria parabenizar né pela escolha da Ariadne né uma boa surpresa não te conhecia Ariadne gostei muito da sua fala e percebo que nós aqui também trabalhamos nessa concepção que você trouxe né de entender esse fenômeno da população em situação de rua né como um fenômeno complexo multidimensional e que se a gente não vai por esse caminho né de entender a complexidade das pessoas que se encontram em situação de rua a gente atende ter outros tipos de práticas né querendo que não existam e a gente sabe que nenhum país do mundo ainda resolveu essa questão de pessoas em situação de rua eu vou falar do lugar da assistência social né eu sou diretora da assistência social da secretaria que recentemente se juntou né então ficou uma secretaria com várias áreas agora né secretaria de assistência social pessoa com deficiência direitos humanos então eu falo do lugar da assistência social especialmente dos serviços do sistema único de assistência social do município que nós temos 184 unidades de serviços do SUAS no município né 112 na proteção básica 25 na proteção de média complexidade proteção especial e 47 na de alta complexidade e a gente tem muita satisfação de ter no município uma rede de serviços voltadas especificamente para a população em situação de rua né obviamente que elas podem se utilizar de todos os nossos serviços né dos dos CRAS dos centros de referência de assistência social dos CREAS né dos centros de referência especializados de assistência social e dos serviços de acolhimento mas nós temos uma rede composta para o atendimento específico que são os serviços de abordagem social tem alguém aqui do SOS rua o SOS rua nós temos a Marlene pois é nós temos esse agradecer a presença da Marlene essa daí mora no meu coração isso agradecer também a Carme o William o Léo ele já se apresentou né a Lucilaine também da assistência social a Lúcia né Maria Lúcia do Padre Haroldo nosso parceiro então nós temos o serviço de abordagem nós temos dois centros pop no município nós temos a Casa da Cidadania que é um esforço né do município em reunir os grupos que distribuem comida nas ruas para distribuir num local que seja melhor organizado a alimentação para essa população inclusive falei ali com o pessoal do Sirius né que nesse momento nós estamos mapeando novos grupos nós já fizemos isso para a ocasião da fundação da Casa da Cidadania que já é existente na época nós mapeamos os grupos e convidamos para oferecer comida nesse espaço e temos atualmente vários grupos que oferecem alimentação nesse espaço e agora a gente está organizando um novo espaço que seria a Casa da Cidadania 2 para também agregar mais grupos para dar essa alimentação de forma mais digna e organizada né nós temos os nossos serviços de acolhimento né o Léo está aqui da Casa Antônio Fernando temos o abrigo Santa Clara para mães e filhos né então é um avanço para a cidade de Campinas esse abrigo que foi uma leitura dos trabalhadores né e dos usuários da necessidade desse espaço temos o nosso albergue municipal SAMIM que é o serviço mais antigo do município e que diariamente né atende 130 pessoas passam por esse serviço a gente oferece em média de 36 mil pernoitos durante o ano nesse local e esse local ele é sempre alvo de muitas críticas né daqueles que não conhecem o seu funcionamento né que como todo local com todo serviço tem regras tem critérios né e nem sempre estão ao gosto da população naquele momento não estou disposto não tenho condições físicas né ou até mesmo psíquicas de tomar uma ou outra decisão então ele é um espaço de itinerância mesmo né para permanência num tempo curto na cidade a gente tem outros espaços como casa de passagem como serviço de acolhimento que são espaços que as pessoas permanecem mais tempo acho que Campinas vem avançando na medida da sua possibilidade pelo menos do meu lugar que eu falo nós temos agora o programa mão amiga no município que é um programa que olha para a profissionalização e a colocação no mercado de trabalho das pessoas em situação de rua que conseguiram fazer essa trajetória de saída das ruas né então são geralmente usuários dos nossos serviços de acolhimento que vão para esse programa e cumprem ali cursos de profissionalização visando a inserção no mercado de trabalho né e Campinas também aprovou agora uma lei para absorção para contratação das pessoas em situação de rua nos próprios serviços públicos né vereador oi isso exatamente as empresas que vencer licitação poder contratar então o que eu estou dizendo é que a gente tem sim né uma rede de assistência social organizada estruturada no município claro que nós nunca estamos prontos e terminados com com os serviços né a demanda sempre está a gente sempre tem que avançar e muito né olhar para todas essas características que foram trazidas aqui né a gente sabe disso estamos aí todos os dias em contato com a população então temos com certeza muito para avançar mas é muito importante também que a gente reconheça que assistência social é uma das políticas que deve ofertar serviços para essa população e não só ela né como a gente falou no início é um fenômeno complexo multidimensional que depende de ações intersetoriais né aliás é isso que está escrito lá na política nacional para a população em população de rua desde 2009 que ela depende né dessa transversalidade de todas as áreas para poder atender essa demanda que é tão complexa então a gente precisa falar de saúde especialmente a gente precisa falar de educação de trabalho e renda de segurança pública né de transporte de esporte de lazer de todas as áreas e de fato é é uma dificuldade avançar nessa direção nesse momento a gente está tendo uma oportunidade né foi constituído o comitê pop rua aqui no município através de um decreto que agrega as secretarias municipais quase todas elas e está sendo construído então o plano municipal intersetorial para a população em situação de rua do município onde as diversas áreas elas estão tendo oportunidade de se colocar de reconhecer qual é a parte delas para esta demanda né a gente vai ter agora semana que vem um seminário né dia 5 de abril que vai permitir a participação das entidades sociais dos trabalhadores dos das próprias pessoas em situação de rua para contribuir com este plano né esse plano municipal intersetorial então com muito esforço né porque não é fácil o trabalho intersetorial como já foi dito aqui a gente está caminhando aí sabendo né das dificuldades que temos que enfrentar eu tinha pedido a fala que além de trazer essas informações aqui eu gostaria de perguntar um pouco para a Ariadne em relação à busca ativa né não não imagina ganhou do ganhou do Faustão deixa eu te falar Silvia o Luiz ele gostaria só de um contraponto aí depois eu passo a palavra novamente e aí a Ariadne responde tá bom olha aí bom gente continuando eu adorei e consegui fazer uma reflexão sobre a a palestra da doutora né isso ajuda a gente também falar um pouquinho e não falar tanta abobrinha tem vários rostos conhecidos aqui né que a gente participa de eventos palestras seminários etc principalmente a Silvia né Silvia eu conheço mas a gente não tem contato assim mas eu é um rosto conhecido para mim né para quem está sempre participando desses eventos é bom e vou pegar um gancho também vou colar a doutora e costurar aqui só o pensamento para a gente poder fazer um contraponto com a Silvia aqui tá então a nossa sociedade ela é formada sobre vários aspectos né cultura uso violência o valor social né então dentro do ser humano nós somos moldados com valores sociais né então a nossa construção quando como ser humano a gente é moldado sobre isso aí né e diante desses aspectos como pessoa não é a gente precisa se posicionar então como que a gente faz para a gente almojar qualquer tipo de mudança a gente se movimenta não é logo a gente começa a sinalizar através do nosso pensamento que algo está errado algo está nos incomodando e a gente vai né mentalmente criando planejando né essa possibilidade de mudança então quando se invoca principalmente nesse ambiente aqui e se fala em políticas públicas vem o encontro e vem aquilo que eu proponho para a prefeitura de Campinas né então nós temos serviços principalmente que a Silvia acabou de falar sobre acolhimento e pessoas não só adultos como crianças né crianças adolescentes jovens e adultos em situação de abrigo né você imagina hoje como anda essa situação dos abrigos de Campinas né é necessário porque quando se fala em abrigo se fala também em sociedade sociedade ela não pode ficar margem né porque as pessoas estão abrigadas elas estão ali por algum motivo né seja por questão de carência familiar por não por não ter vínculo mais por alguma razão alguma situação seja por dependência né e tem outros tipos de abrigos também que é que são situações de detenção como a doutora traz aqui não é são são vários universos que se constrói a sociedade então eu preciso fazer uma reflexão junto à comissão e aos ouvintes aqui que estão presentes sobre a situação dos abrigos né eu fui profissional de um determinado abrigo e eu sei que tem representante deles aqui né que é o Instituto Pai de Aroulo né um dos abrigos que fica na região central essa é a minha provocação que eu venho fazer aqui esse abrigo a meu ver como profissional ele não consegue atender a demanda a priori no que se diz respeito a proteção integral dessas crianças né quando se fala em proteção integral do indivíduo é como um todo você não pode só é é oferecer atendimento por tabela ou picotado né é um complexo de atividades de procedimentos e situações que a gente vem desenvolvendo né que a gente faz no dia a dia para construir também uma relação né então seja o atendido chega naquele ambiente né e os profissionais o corpo profissional precisa estar preparado para também receber essa demanda né e quando eu adentrei para ser profissional nesse espaço eu vi que eu não estava preparado a única possibilidade é que eu vi seria assim puxa eu vou ter que aprender com essa galera aqui né então eu tive que me desconstruir toda a minha formação porque eu vim do mundo do direito né sou bacharel em direito e eu vi que aquilo lá não me servia de nada por hora não me servia né mas aí eu tive que me ligar eu falei vou ligar o meu radar aqui e eu preciso me perceber para ver o que eu posso oferecer o que eu posso oferecer para esse tipo de pessoa né então são ambientes principalmente da alta complexidade é um ambiente muito especial ele é muito peculiar não é fácil você trabalhar e achar que vai ter resultado ambiente de alta complexidade principalmente em abrigo quando se trata de criança não dá para achar que você vai esperar milagre não é um ser humano em transformação né ele está em constante mutação né principalmente emocional também não dá para você achar que vai ter receita pronta para aquele tipo de indivíduo não é você imagina você recebendo uma criança de 12 anos não é que ele essa criança é eu não vou citar nome nem nada para protegê-la mas eu preciso contar o caos contar um pouquinho da historinha só para contextualizar sim é rapidinho só para eles vão entender e essa criança ela tem um comportamento de sabe alguém se jogou aquele filme do clique que ele fica mudando passando tempo passagem né então ele antecipa situações e essa criança ela faz isso porque ela não suporta ser criança não é então ela age e se comporta como um adulto a todo momento é um personagem digamos assim não sou da área da doutora mas é um personagem fantástico né e estiga a qualquer pessoa que vai trabalhar com essa criança né e eu sei que hoje ela está internada numa ala psiquiátrica né no hospital da Unicamp né no estado de enfermidade de psique de forma agravada também né se muito embernado né na questão do crack do uso muito intensificado tá feio o negócio mas por outro lado eu pude também conviver e aprender um pouco né com essa com essa criança estou citando um dos casos são inúmeros casos né eu falei assim puxa vida essa criança tão dinâmica esse menino ele não consegue ficar no abrigo ele não fica porque a região central ela ela oferece aquele cenário não estou querendo segregar ninguém mas ele oferece um cenário que ajuda a dinâmica dele a não sair daquela dependência não é então ele ele tem um carisma muito forte porque ele é um empreendedor eu vejo ele como empreendedor também de si mesmo né porque ele consegue ele faz o dinheirinho dele lá pega balinha pega bombonzinho pega alguma coisa para fazer o dinheiro rápido e o menino consegue fazer isso né porque ele também usa outras habilidades que ele tem né que é digamos não se fazer de vítima mas sabe aquele na hora H né por favor me dá uma balinha me dá um pão compra tio compra tia não é é o emocional então ele sabe o emocional do coletivo também isso é uma inteligência emocional não é então é o seguinte a situação da casa de passagem né eu preciso falar isso o nome casa de passagem casa verde hoje a meu ver ela não oferece proteção integral né quando se fala em se trabalhar com criança e adolescente em situação de dependência química não tem como trabalhar se você não oferecer um ambiente no mínimo um ambiente seguro um ambiente que ele saia daquela situação a primeiro momento depois que ela para que ela possa conseguir seguir a vidinha dela entendeu então assim etapas são cortadas etapas não são cumpridas a gente não dá conta porque tamambembi o atendimento hoje não é um atendimento que oferece um resgate um auto resgate para aquela criança não se oferece um ambiente que tem boca de fuma ali que tem uma rede de prostituição próximo ok aqui tem terminando eu não estou acostumado gente desculpa porque eu falo para caramba só para não cortar aqui eu falo para caramba falei para o senhor uma eu estou falando assim do meio ambiente eu vi que a doutora explanou sobre a questão da Cracolândia a questão de Campinas ela consegue hoje controlar essa situação de rua pessoas circulantes na verdade consegue com casas de albergues casas de passagem tal mas não é suficiente quando se fala se você for trabalhar num arco entre o estatuto da criança ou o estatuto da juventude fica muito aquém como que nós vamos oferecer um ambiente saudável para aquela situação de passagem como que você faz como eu fico pensando como pode ser uma casa de passagem para uma situação que se perdura mas aí tem desculpa sei lá do ambiente técnico ali olha mas nós temos que fazer o resgate temos que fazer acolher os dados da família temos que correr atrás não sei o que do histórico e isso para a legislação se fala em tempo provisório essas crianças estão ficando em tempo indeterminado e nós estamos entregando essas crianças após os 18 anos que tipo de cidadão qual é o cidadão que nós estamos trabalhando para devolver porque nós pegamos o estado pegou se você faz parte você tem um contrato de parceria você também é um estado se eu meto o pau no estado e eu como estado representando eu também não faço o meu papel eu tenho que pressionar o estado eu tenho que pressionar o poder público a me dar ferramentas também né e vereador sinceramente aquele núcleo precisa ser desativado aquilo lá era uma uma casa de passagem né para profissionais de como que fala da prefeitura aquele ambiente é nocivo ele é insalubre né depois em outra oportunidade posso até detalhar mais sobre aquilo lá né mas se tratando de proteção né da criança é necessário ter um olhar digamos com mais cuidado para que a gente possa pelo menos minimizar essa dor dessas crianças aí perfeito eu agradeço as suas palavras com certeza está anotado aqui é mais uma demanda que a gente vai checar e eu concordo com a sua fala e vejo também como mais um fator de risco do que um fator de proteção enfim Silvia para dar continuidade você iria fazer uma pergunta Ariadne eu só vou pedir a questão do tempo porque se não nós vamos nós vamos perder aqui o o encerramento e nós estamos está sendo transmitido ao vivo vou fazer uma referência aqui a fala do Luiz né que nós vivemos uma situação que não é exclusiva da cidade de Campinas né mas é uma situação que está posta para os serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes em vários municípios do Brasil que é com relação a um grupo reduzido né de adolescentes especialmente com sofrimento psíquico grave seja por uma situação de transtorno mental mesmo ou seja em decorrência de uso abusivo de substâncias psicoativas né então a gente tem nesse serviço que o Luiz fez referência a gente tem uma concentração de casos lá assim e que de fato é um público muito difícil para ser coberto pela demanda de assistência social né é um é um serviço que precisa de uma atuação bastante intensiva de CAPES né de saúde mental e que era justamente essa pergunta que eu ia te direcionar que a gente olha muito para essa questão da busca ativa em relação à saúde mental né eu queria deixar claro assim que eu comungo né com a concepção das várias alternativas que são necessárias serem oferecidas para os diferentes momentos né e pelos diferentes condições física e psíquica das pessoas né como você mesmo falou né funciona uma coisa outra não funciona então eu tenho que ter um leque de ofertas né que alguma há de funcionar e aí a gente vê assim uma dificuldade grande em relação a essa adesão né porque se eu trabalho só em nome da adesão com certeza uma parcela da população fica descoberta porque nem sempre você está pronto naquele momento para fazer adesão a um acompanhamento mais específico de saúde mental como se relaciona a esse problema da dependência química né então se você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa coisa da busca ativa né como vocês se organizam como vocês olham para isso também seria bacana para nós aqui de campinhos bom obrigada pela pergunta adorei na verdade eu queria tentar responder ou até mesmo contribuir né na verdade não respondo nada eu contribuo para que a gente possa ter um um olhar mais amplo para refletir na questão da da criança e adolescente eu acho que assim a gente tem que olhar para para esse cuidado que perpassa o social e o e o assistencial né ele está muito no jurídico porque assim quando eu tenho no ECA que é uma das opções né para o bem estar e para o cuidado integral dessa criança é a remoção dessa criança do ambiente familiar que pode ser ruim para ela e levo ela para um lugar onde por mais que tenham profissionais que estejam se esforçando no sentido de oferecer para essa criança amor cuidado não é uma família né e quando a gente olha para os processos de adoção a gente olha para processos que duram aí quatro cinco eu tenho amiga minha amiga minha que está com um processo de adoção que já dura oito anos se fosse a mesma criança que ela estivesse esperando a criança já estava adulta e assim essa criança ela vai crescer a gente espera o que? que aquele ambiente caótico se remolde a uma forma saudável do dia para a noite isso não vai acontecer né esse vínculo ele vai ser perdido em algum momento e ele geralmente é perdido muito cedo como é que a gente consegue fazer para melhorar essa conversa entre a assistência ou até mesmo a saúde né os relatórios com dessas crianças abrigadas terem uma validade para o juiz no sentido de olha essa criança está pronta ela precisa ser acolhida por outra família a custo de ela ter prejuízos permanentes principalmente no que condiz a questão dos valores né dos valores sociais que vão sendo perdidos quando a pessoa está institucionalizada a gente fala também disso quando a gente pensa repensar a luta antimanicomial é dentro dessa lógica dos valores sociais esses valores eles têm que estar agregados ao tratamento seja do paciente de saúde mental né que eu não vou falar do doente mental eu vou falar do paciente que precisa de cuidados em saúde mental e ele precisa ter um cuidado que vai além dos muros e dos portões de um hospital psiquiátrico ele precisa ter convívio com a sociedade talvez seja um pouco mais difícil lidar mas é difícil lidar com o diferente o tempo todo é difícil lidar com o diferente mas o diferente existe não dá para simplesmente colocar ele debaixo do tapete né não dá para dizer ah eu tenho vergonha de mostrar isso para o mundo e aí eu escondo isso do mundo né então eu acho que começa daí e para a busca ativa eu vou eu vou assim a gente tem uma estrutura que facilita bastante a busca ativa né a gente tem ali uma promotora que trabalha diretamente com a gente então a gente tem um apoio jurídico muito bem estruturado que fortalece as nossas ações mas a gente também tem critérios muito bem definidos por quê porque volta e meia a gente tem que responder ao ministério público que está sempre questionando a gente por ações que são humanas quando eu vejo um paciente que é psicótico que está que está com um grau de psicose que chega a ser danoso para ele próprio e para as pessoas que ele que ele tem à volta eu tenho um paciente que estava estuprando a própria filha e ele ele tinha ele tinha realmente saído do do eixo dele ele era amoroso e aí a psicose tomou conta e ele passou a fazer mal para aquela filha que ele tinha amor como que a gente vai lidar com um paciente que chegou a esse extremo se não pedindo ajuda judicial e pedindo uma internação compulsória e faz fortalecendo o que o estado psíquico dele não promovia uma possibilidade de esperar ou de de oferecer uma internação que seja involuntária que é só o médico quem assina não eu preciso de um respaldo jurídico porque a filha dele também está em prejuízo então assim são vários os pontos a gente tem que olhar para a psiquiatria como uma uma rede uma rede que funciona de diversas formas para cada pessoa e para cada necessidade vão ter pessoas que vão precisar de recursos de baixa exigência então eu consigo também ter estratégias de redução de danos e até fazer uma formação de vínculo que seja essencial no sentido de depois que eu tiver que fazer uma busca ativa sou eu que fiz todo o processo e o trabalho de redução de danos com aquela pessoa que tem um vínculo incrível com aquela pessoa que vou chegar lá que é como o caso de alguns pacientes meus quando eu chego na Cracolante eles se jogam em cima de mim eles se jogam de verdade eles vêm me abraçar e se jogam querem que eu carregue mesmo por quê? porque existe um vínculo genuíno que foi conquistado através de uma relação sem 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 cobrança sem exigência essa exigência será possível no momento em que eu criar eu criar junto com ele um projeto terapêutico singular em que o nosso vínculo for tão forte que eu chegar para ele e falar assim e aí topa vamos fazer a gente vai fazer junto você não está sozinho não vamos junto construir uma coisa melhor para você o negócio é o seguinte usando não vai rolar primeiro porque se você continuar usando como é que você vai estudar olha você está alisado cara é assim e aí pronto ele vai entendendo que se eu continuar usando talvez eu não consiga alcançar o projeto terapêutico que a minha terapeuta está me impondo ou está me propondo né acho que fica mais bonitinho assim ela está me propondo um projeto terapêutico que eu não vou dar conta e aí quando ele se conscientizar disso é hora sim e aí vamos fazer junto vamos tentar uma nova estratégia porque essa que você tentou ó só danou então é isso eu acho que tudo dá para ser feito desde que a gente tenha esse olhar assim de uma linha de cuidado perfeito muito obrigado doutora Ariadne eu quero agradecer também a presença do pastor Kelson da igreja da família cristã muito obrigado pela presença pessoa pela qual tenho grande respeito consideração e pelo trabalho todo social que realiza no município de Campinas muito obrigado pela presença Silvia Cazenave por gentileza sua pergunta bom eu primeiro gostaria de cumprimentar todos da mesa parabenizar o vereador pela escolha dos debatedores que eu estou achando ótimo na verdade você bem sucinta porque você acabou de responder várias coisas que eu gostaria aqui de pontuar né realmente eu acho que veio ao encontro essa discussão com o evento que vai haver sobre a construção de uma política pública para a cidade né eu entendo que a gente realmente tem que pensar as políticas junto com as pessoas em situação de rua não para elas apenas dada essa diversidade e essa variedade de perfis que a gente tem eu entendo também que a gente precisa diminuir o grau de tensão entre as pessoas em situação de rua e as pessoas da cidade né porque existe uma tensão muito grande existe uma discriminação grande existe uma caracterização que não é apropriada né eu mesmo ontem estava conversando com um dos um rapaz de situação de rua estava ele o seu cachorro um cachorro lindo a gente via o amor que ele tinha e o cuidado a responsabilidade com que ele tinha com aquele animal e a gente na verdade é importante que a gente perceba que existe essa variedade de perfis então vereador eu tenho a impressão de que a gente precisa fazer um levantamento realmente de quais são as situações todas porque quando a gente reforça muito essa questão da pessoa em situação de rua com a droga a gente não tem esses dados precisos o que eu tenho observado na coordenadoria é de que a gente ainda tem em Campinas a maioria de usuários de álcool e não de crack como foi o caso que você apresentou e eu acho que esse é um dado importante eu fiz um levantamento prévio assim muito rapidamente porque eu assumi faz muito pouco tempo e de 2015 para cá a gente teve uma variação as pessoas atendidas internadas pelo cartão recomeço mudaram de 13% para agora 2017 44% e o que deu para a gente observar também foi que existe dentro desse perfil um grupo de pessoas que na verdade precisa de moradia e que poderia talvez ser atendido de uma outra forma que não é internação então esse estudo a gente precisa fazer de uma forma um pouco mais aprofundada você acabou de colocar por exemplo que em alguns casos a necessidade da comunidade terapêutica ou da internação ela não serve para todas as pessoas então a gente precisa realmente em termos de droga diferenciar muito bem os tipos de droga e as outras possibilidades que a gente tem para adolescentes por exemplo a gente tem tentado mudar o fluxo de encaminhamento e está muito mais próximo do CAPS-AD do CAPS-I por exemplo do que a gente tem estado até o momento em termos de coordenadoria então acho que são são ações que elas vão ser diferenciadas para cada perfil e aí você você realmente já fez essa essa afirmação e de uma forma que eu concordo totalmente uma coisa não exclui a outra a gente precisa ter uma variedade precisa ter um leque de opções para atingir cada uma dessas pessoas acho que por enquanto era isso tem bastante coisa para discutir ainda mas Silvia obrigada pela colocação eu acho que é isso mesmo a gente tem que pensar sempre em uma linha de cuidado mas eu queria só para a gente talvez eu não tenha conseguido focar direito na droga específica cada droga específica demanda um tipo de cuidado e o álcool ele talvez seja o maior preditor de necessidade de cuidado emergencial em dependência química o cuidado emergencial que demanda o usuário de álcool é principalmente por conta do risco de vida que tem nos primeiros dias de abstinência então assim é importante que a gente também olhe para a necessidade de hospitais ou de atendimentos em enfermarias especializadas para a emergência psiquiátrica de usuários de álcool que em grande parte são esses dependentes químicos que acabam chegando à situação de rua e que perpetuaram por conta desse vício aí uns 20 30 anos aí o uso de substância e fica muito difícil a gente fazer qualquer tipo de intervenção e devolvê-lo para a rua onde o álcool ainda continua sendo lícito onde a cultura brasileira ainda continua facilitando o uso de substância que talvez seja uma das substâncias mais perigosas que é o álcool e a gente não ter aí um lugar para oferecer esse cuidado específico perfeito eu concordo plenamente eu acredito também a bebida alcoólica pelo fato de ser lista o acesso acaba ficando mais fácil eu vejo isso dentro dos atendimentos quantas mães me procuram e falam Nelson meu filho não usa droga o problema dele é álcool quer dizer então que se amanhã a gente legalizar um crack legalizar maconha a mãe vai falar Nelson meu filho não usa droga ele usa crack então nós temos que tomar um cuidado muito grande com essa questão da legalização que acaba minimizando acho que vai vai reduzir pelo contrário acaba estimulando mais pessoas a utilizarem enfim nós temos a última pergunta por gentileza o microfone nós estamos com o horário aqui em cima eu vou pedir assim irmão que seja bem assim o objetivo para a gente poder dar da sequência aqui bom dia meu nome é Jovito eu não vou nem fazer uma pergunta eu vou aproveitar que a Silvia citou da Casa de Cidadania passar um pouquinho como que se encontra a Casa de Cidadania o coordenador lá na verdade não está coordenando nem nada para falar a verdade chega lá com a tora da tarde não tem água não tem pia é segurança lá de dentro agredindo ali está uma bagunça total não tem banheiro tem mas não tem privada não tem torneira não tem água ainda queria ver como que dá para fazer isso aí como que fica para nós que usa ali porque abre duas horas da tarde só que o banho é liberado quatro horas abre duas horas da tarde fica até as quatro horas para tomar banho só que chega quatro horas não tem água como que o pessoal que faz vai lá fazer comida se não tem água né deixa eu falar ah não falar só uma pergunta como que é o seu nome o meu João Vitor parabéns João Vitor eu acho que é isso aí que nós estamos precisando então o cidadão do usuário do serviço venha e fale realmente o que está acontecendo porque é o que eu falo a prefeitura apresenta um cardápio maravilhoso mostra mil e uma situações ali de atendimento tudo lindo e bonito no papel mas na hora que precisa utilizar é essa encrenca aí então olha meus parabéns é faço questão na próxima reunião eu quero você na mesa comigo aqui para a gente poder debater a questão da casa da cidadania tá bom vou só falar aqui só um pouco só para falar a verdade ninguém nem sabe o nome do pastor ele convive tanto que ninguém sabe nem o nome dele segurança agredindo tem até a nossa amiga aqui foi agredida lá só porque estava chovendo ele tirou as coisas dela jogou lá na rua agrediu ela e ele mandou tirar as pia porque tinha cachorro lá latiu quer tirar a televisão o DVD ele quer tirar tudo se vai lá hoje pode ir lá hoje com uma pessoa lá que não tem pia vai dizer que não tem pia tem uma e é isso se eu for falar dele e da cidadania eu fico aqui até a noite eu fico até a noite mas como é o pouco horário eu vou respeitar entendeu perfeito eu agradeço com toda certeza nós vamos ter uma próxima comissão e nós vamos discutir referente a esse serviço e aí vamos apresentar todas essas demandas pode Silvia pode falar eu só peço assim que realmente porque o horário vai ceder e nós temos o vereador professor Alberto também tá certo é só para falar para o João Vitor então que a gente agradece esses apontamentos viu João Vitor é só para deixar claro que a casa da cidadania ela abre mesmo às 16 horas né os serviços a gente precisa sim mas as ofertas vão começar mais tarde os serviços eles precisam ser compreendidos na sua rede de serviços né então a gente tem o centro pop primeiro que começa suas atividades de manhã que oferece café da manhã vestuário acolhida possibilidade de acompanhamento técnico né com assistentes sociais psicólogos de lá as pessoas almoçam num bom prato né vão estabelecendo seu projeto de acompanhamento do usuário PDU que todos devem ter se vinculam ou não alguma oferta né e a casa da cidadania é o que eu falei no início onde as pessoas vão jantar né ter banho e alimentação pra depois ter ou casa de passagem ou samim né ou algumas pessoas que não aceitam nenhuma coisa nem outra então assim ela funciona assim mesmo só no período da tarde né agora a gente vai colocar algumas ofertas de oficina antes do início da alimentação a gente está organizando junto com a área de segurança alimentar então não estou dizendo que está tudo bom que está tudo perfeito que o mundo é cor-de-rosa porque o mundo não é mesmo né mas que a gente está sim se esforçando e vou olhar o que está acontecendo para as questões que vocês trouxeram tá obrigada eu preciso encerrar vamos deixar esse debate por uma outra oportunidade eu agradeço Silvio eu agradeço também os questionamentos apresentados mas numa próxima a gente debate com exclusividade esse tema passo a palavra agora ao professor Alberto vereador também muito atuante vereador que compõe essa comissão então vereador por gentileza obrigado Nelson eu quero cumprimentar todos os presentes essa quero reconhecer aqui a importância dessa comissão a casa que a câmara tem aproximadamente 23 comissões e logo quando o Nelson chegou foi eleito ele trouxe esse debate ele fomentou a necessidade de termos uma comissão especificamente para tratar dessa temática e esse ano a gente conseguiu então com a luta do Nelson e demais vereadores criar essa comissão permanente e para nós é muito importante o depoimento de todos que estiveram aqui nessa manhã essa palestra fantástica que tivemos mas é muito importante nós colhermos essas demandas e como o vereador Nelson já trabalhou no executivo e agora ele está no legislativo ele também percebe as dificuldades que temos como legisladores nós não somos executivo nós criamos conseguimos fomentar o debate colher esses depoimentos são extremamente relevantes e vamos atrás sim para dar uma resposta para vocês mas respeitando os limites dos poderes porque é o executivo que executa a gente consegue dar voz para vocês e cobrar e fiscalizar mas a gente não executa nada mas o nosso sincero agradecimento por esse tempo todos que estão aqui certamente contribuem e podem continuar contribuindo porque nós estaremos abertos para recolher de vocês essas demandas pode trazer para nós essa é uma comissão permanente então ela é continuamente ela estará aqui eu sugestiono Nelson além de tudo que você anotou que eu acho muito importante a fala dos representantes aqui também da Secretaria mas eu sugestionaria talvez seria bastante relevante se nós fôssemos fazer uma visita lá para eles acho que a nossa comissão poderia ir lá e ir em loco para estar vendo como que a gente pode ser um facilitador para a resolução dessas necessidades parece que eu entendi que há uma urgência nisso então esse é o meu sugestionamento parabenizo novamente a Ariadne aqui achei muito bacana eu sei eu sou da área de pesquisa sei a dificuldade para fazer isso que você apresentou achei fantástico e nós precisamos sem dúvida fazermos aqui para nós também e nós temos condições nós temos tanta gente boa aí querendo então Nelson parabéns estamos juntos aí nessa caminhada muito obrigado professor e está notado com certeza nós iremos fazer essa constatação não só nos abrigos na Casa Verde no Samim como eu pretendo também fazer uma comissão extraordinária de políticas de prevenção às drogas na rua na rua fazer ela na rua eu acho que é importante esse contato com a população a população poder presenciar esse tema porque por mais que aqui seja a casa do povo não são todos que podem se dirigir aqui então de repente a gente ocupar um espaço e poder trazer um tema tão relevante como esse para finalizar e dar por encerrada a comissão de políticas de prevenção às drogas o meu agradecimento ao vereador professor Alberto pela presença a palestrante Ariadne Ribeiro muito obrigado Ariadne transmita os meus cumprimentos os meus abraços ao Marcelo Ribeiro qual foi meu professor na Unifesp em São Paulo na especialização em dependência química agradeço agradeço também o Luiz presidente da agência humanitária de desenvolvimento em prol da vida com certeza contribuiu muito com a sua fala a Silvia Brito também representando a secretária Elaine Jocelaine transmito meu beijo a Elaine Jocelaine a Roseli Vitório assessora do gabinete do prefeito do espaço cidadão também peço que transmita os meus cumprimentos e abraços ao prefeito Jonas Donizete e agradeço a todos aqui presentes os amigos aqueles mais próximos ao pastor Kelson muito obrigado pela presença tenho absoluta certeza que essa reunião ela foi muito produtiva e daqui com certeza sairão projetos e ações que possam beneficiar a população em especial a população em situação de rua e meus cumprimentos em especial a todos aqueles que pertencem a alguma entidade ou então de forma espontânea ajudam dedicam um pouco do tempo para essas pessoas que hoje são invisíveis muitos acabam passando reto e não compreendem que são seres humanos são pessoas que na verdade são irmãos e precisam de um pouco de esperança expectativa para poder resgatar a dignidade a moral os princípios então muito obrigado a todos obrigado Lu que mora lá no no Vida Nova uma grande parceira amiga muito obrigado a todos uma boa tarde a todos também a todos a todos a todos a todos a todos E assim, antes de encerrarmos a transmissão da primeira reunião da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas aqui da Câmara Municipal de Campinas, nós vamos conversar com a palestrante de hoje, a Ariadne Ribeiro, que é pesquisadora do Crató de Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, que trouxe alguns dados aqui. A gente gostaria de conversar um pouco mais, o nosso tempo está em cima, né? Nós estamos em cima da hora do nosso jornal ao vivo. Então, eu queria te fazer uma pergunta, por todo esse estudo que você já fez, por tudo que você já viveu, qual o maior desafio para o poder público em relação à população de moradores de rua, nos cuidados com essa população em situação de rua? Bom, é uma pergunta que é bastante difícil de ser respondida assim, de forma tão rápida e sucinta, né? Na verdade, eu acredito que, primeiro, a necessidade de olhar o outro, né? Como humano e não ter essa ideia higienista que coloca as pessoas como se elas estivessem ali porque elas quisessem, né? As pessoas, elas, às vezes, a gente tem que ter um olhar subjetivo para o que ela viveu até chegar àquele ponto e, com isso, oferecer condições, né? Para que, se ela quiser, ela saia de lá, né? Então, é construir junto, é oferecer tudo o que a gente puder para fortalecer essa construção em conjunto, né? Então, é fortalecer os CAPs, é fortalecer os centros de acolhida, é fortalecer também a capacitação profissional de todos esses indivíduos e a articulação de rede desses entes responsáveis aí pelo acolhimento e pelo tratamento dessas pessoas. Muito obrigada, Ariadne, parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, obrigada. Bom, nós vamos conversar agora com o presidente da comissão, o vereador Nelson Wosry, saber dele, qual o balanço que o senhor faz dessa primeira reunião da comissão. Eu fiquei muito feliz, uma reunião realmente que me surpreendeu. O conteúdo que a doutora Ariadne trouxe me surpreendeu muito porque ela traz uma visão da capital, que é a São Paulo, e reflete, óbvio, na cidade de Campinas, uma metrópole com 1 milhão e 200 mil habitantes. Então, eu tenho absoluta certeza que essa comissão vem para trazer frutos bons, políticas públicas boas, realmente que possa amenizar, reduzir um pouco essa situação que entristece todos nós campineiros, que é o aumento da população em situação de rua e, consequentemente, é o aumento do uso e abuso de drogas diante dessa população, que eu falo, que eu sempre reforço, são seres humanos que precisam resgatar a dignidade, resgatar os princípios, a moral, e ninguém nasce na rua e nós precisamos acolher essas pessoas da melhor maneira possível, sem assistencialismo, sem higienização, mas realmente fazer com que essas pessoas tenham um pouco mais de perspectiva de viver sóbrios, de ter realmente um vínculo familiar e, assim, uma cidade de Campinas menos violenta, com menos uso de drogas, menos criminalidade. Tenho absoluta certeza que essa comissão veio realmente para ficar e ajudar a cidade de Campinas. Está certo, vereador. Muito obrigada. Eu que agradeço. Encerramos, assim, a transmissão da primeira reunião da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas aqui da Câmara Municipal de Campinas, com a presidência do vereador Nelson Osseri. Você continua agora com a programação da TV Câmara. Em alguns minutos, o jornal Câmara Notícia, primeira edição, com a apresentação do jornalista Gabriel Castro. Obrigada por ter ficado com a gente. TV Câmara Campinas